Mas é isso, o cara estava com 70 de vida Era só dar umas porradas nele É por aqui mesmo que eu não vou dar certo Um disco de dados criptografados Parece parte de um conjunto maior Se conseguir juntar outros deles, poderei ler o arquivo E aí, Liandro Ô, Liandro, você está indo para a escola? Sim Não, não dá para entender ainda Eu te vi ontem Mano, por que você não vem falar comigo? Está de brincadeira? Vamos, seus molengas Quero informações, informações Alguém viu o intruso? Ele ainda está no navio ou não? Isso é sério, rapazes Eu nem fui hoje, eu fui dormir tardão Era para eu ter ido Que semana que vem vai ter 6 tempos de matemática Alerta total, Dizela Incluso agora, Dizela Tá bom Qual foi a última vez que teve o intruso nesse barco? Quem vai querer ali vai Emboscada! Canxete! É da puta Boa! Esqueceu de mim? Tem um vergonha No rosto não, no rosto não Vergonha Tem uma mensagem para o Batman É do seu parceiro, Choque Calma aí, caralha Ele já está de pé E disse que você pode ter levado esse round Mas a luta ainda não terminou Ah, está aberto Ele vai voltar, Batman Fique esperto O Buczynski voltou E agora está fugindo Eu deveria ter amarrado o sujeito E chamado a polícia Alfred Enfrentei um dos matadores Lester Buczynski O Choque E o senhor está bem? Sim Mas ele conseguiu escapar As luvas dele soltam um pulso eletromagnético forte Se você conseguir isolar o sinal, eu posso rastreá-lo Vou trabalhar nisso Para onde o senhor vai agora? Estou indo para o Cassino Final Offer Vou fazer a assistente do Pinguim E me levar até seu cheque Nossa Não, calma aí Será que eu consigo fazer isso? Aí Daí vira Aí Exatamente Nossa senhora Foi? Mano Sou muito foda Ah, não dá para fazer nada? Tem dados criptografados Pobes Está todo mundo para a escola? Você, o... O Vinícius, o Júnior O Samuel Está todo mundo indo O Cassino A assistente do Pinguim deve estar perto Vou obrigá-la a me dizer onde é o escritório do Cobblepot Cheguei Mas você insiste em me perturbar, né? O senhor Cobblepot Não está aceitando visitas E não vou deixar você entrar no teatro Para falar com ele Então faça o favor de ir embora Levem ele até a porta, rapazes Eu não te perguntei nada Continuem atacando Mano Vamos, rapazes Mostrem para eles Como são as coisas aqui no Final Offer Meu Deus Esse mané vai ver com quem está se metendo A gente não vai acabar Vocês me dão sono Quero ver mais ação Acabe com ele Eu estou doando Isso é errado Isso é assim que se faz Como ele faz isso? Vou perguntar a mesma coisa Como que ele é tão rápido assim? Está aí cedo ontem Mas foi três horas trancado fora de casa Parece que o escritório do Cobblepot É conectado ao teatro E a entrada é controlada Por aquela sala de segurança Falma, tem nível novo Vai contar Conta Contra corpo ou não? Vai contar corpo É bem difícil, né? Vai contar corpo É foda Corpo a corpo E? E ativa Não dá pra ativar Cheio de sono ainda Quando cheguei e dormi Das duas até quase meia noite Ontem, você foi pra escola hoje? Para de se mexer, droga Esse mané vai ser Ele bateu Ele bateu no canchinho Foi meio arrependido, mas fui Passou do meu lado No modo série de fone, não iria incomodar Mano, não é incômodo O meu amigão É que sério Eu fico séria porque Eu tô com sono, né? Ele tá limpando o chão com os nossos caras mais fortes Não que isso seja grande coisa Não sei Se vira aí, amiga Ele tá me chamando Agora eu entrei bem Candy Ela vai levar uns tapas Isso sim Melhor que seja um batom Isso que procura Eu sabia que você não tinha coragem de lutar limpo Eu não te bati Eu podia ter te batido Mas eu não sou um homem que bate em mulheres Vamos Já chega Abre isso e me solta Tudo preguiçoso Mano pra caralho Eu tô até com medo de não passar esse ano Porque eu fico faltando muito Eu fico não, né? Eu tô faltando bastante Mas eu espero que não Pelo amor de Deus Eu só não posso faltar a segunda E aí realmente eu tomo no meu rabo Eu acho que você tá querendo, sabe? E aí Ué Vai puxar ele? Não dá Ai Caralho Periado junto com o fim de semana Qual desculpa agora pra fazer 72 horas de live? 72 é possível 72 é bem possível Você sabe que o Sr. Falcone não vai aceitar isso É terminar no gelo que nem seus amigos Que escolha? Vocês todos Vocês não tem ideia do que vão começar Você não entendeu Por aqui? Precisamos de mais gente Nossa senhora Esse mané é tão perigoso contra um saco de batata Que emprestável Na próxima Vê se não finge que é durão Eu quase fiz merda Aqui Ele me viu Será que dá pra todo mundo ali? Não sei se você vai andar de novo O que você não viu? Por que você não viu? Ai Estou vendo ele Achei ele Peguei ele Peguei ele Peguei ele Peguei ele Mas o que? Onde eu vou agora? Onde eu vou agora? Diz o que você quer Eu não fiz nada Quem é o teu chefe? O que o pinguim quer com ele? Alberto Falcone Mas não faço ideia do que o pinguim quer com ele Juro E o Vavá Eu nem tô jogando tanto Quer dizer Mas eu nem tô jogando O Prechinho não joga aquele caralho Você sugeriu que o Albertinho aqui Oi querido Tente convencer o pai dele a antecipar a aposentadoria Ele não concordou Chamou você de Vejamos Psicótico maldito Não, não, não Por favor Agora escuta direito Falcone Porque é a última vez que eu vou Pedir Mano, o pinguim é tão fofinho O que você vai falar pro seu pai? Nós vamos sair do negócio de armamento Prometo Ele vai fazer isso Sua boca tá mexendo, Betinho Mas não é o som que eu quero ouvir Quero ele morto, idiotas Por favor Não caí, velho Obrigado pelo bicho, Doctor Não, não é o que você vai falar pro seu pai? Batem ele, seu papaca Vamos Porque eu pago vocês Inúteis O que você está esperando? Joutem a bunda dele, imbecis Não, não é o que você vai falar pro seu pai? Espera Espera um minuto, droga Tá bom, já deu Eu não fiz nada errado O Máscara Negra Colocou minha cabeça a prêmio Onde ele está? Não controla onde esses caras andam E você não é um cara popular nessa cidade Como não Tempo do tamanho dele? Tempo está acabando Espera, espera Lacey Towers Teve o assassinato Era pra ser a fortaleza dele Mas o Máscara Negra Ele tem os problemas dele Alguém invadiu lá e Caralho Caralho Parece que o jogo acabou antes de começar Não estou jogando, Slade Diga onde está o Máscara Negra Pode acreditar Vou te matar pelo dinheiro O que não quer dizer Que vai ser prazeroso Ô, canalho Você tem que ser mais rápido Boa Porra, a luta vai ser isso aqui? Você não é paz pra mim Não é tão molenga, afinal Toma Nossa Ixi Caralho Ele é um Ai, porra Sua chance de uma morte em dolor já passou Eu acho que vou morrer Você não mata por falso moralismo Ou porque simplesmente tem Eu tava rebatendo cedo, mano Pelo menos vai morrer com dignidade O que já é alguma coisa Não acredito que eu me sei Eu me sei a fracassão Eu me sei a fracassão Diga onde está o Máscara Negra Pô, volta daqui, velho Pode acreditar Vou te matar pelo dinheiro Ou que não Cadê a fruta Não Olha Ah Vai Não Não Antes Mais Não 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 é tão molenga, afinal Ai, ai, ai Eu entendi, eu entendi o joguinho dele Ele é um velho Toma Não deu certo Não é um problema, macho Oh, demô Hum, foi cedo Ah não, de novo não Toma Caralho Caralho Ah, com faca é fácil né, quero ver Ah, com faca é fácil Ele adaptou Nossa velho, é muita coisa Estaminando a birichiche acertar os contra-ataques desse cara Velho, sai, sai Ixi Maria Acabou, Slane Você é humano Bom te ver, Batman Agora pode sair Não posso deixar o pinguim escapar, tenho mais perguntas pra ele Nossa senhora Nossa senhora, velho Nossa, melhor o labirintite acertar aqueles negócios Garra remota Não tô na coxa Tem que subir até o balcão Aquele dispositivo que o exterminador estava usando deve servir Ah, daí queria isso aí Ah, pega um de cada vez, vai Ah, pega um de cada vez, vai Não No dia do saci eu te devolvo Tenho sim, pô Duzentos e trinta gramas certinho Tô passando aí com uma balança digital, beleza Com certeza Você ainda mora no mesmo lugar de sempre? Com certeza Vai ser mais fácil você entrar embaixo da saia de uma freira do que aqui nesta sala Vai em frente, bate um pouco mais forte, deixa eu sentir Que isso, menino? Aí o papinho Como você viu, tô ocupado Feliz Natal E fora daqui Não há como chegar até o pinguim agora Minha única opção é ir para Lacey Towers e investigar o assassinato que ele mencionou Alfred, veja se consegue informações sobre um assassinato em Lacey Towers Hum, parece que a polícia está na cena do crime, senhor Ah, e isso é interessante Estão dizendo que a vítima é o Máscara Negra Um Máscara Negra morto? Estou a caminho de lá agora Não dá para entrar aqui, né? Ah, tinha bugado Puta que pariu, velho Eu não acredito num bagulho desse, mano Tenho que usar o dispositivo que peguei do exterminador Mano, eu não acredito que eu fiquei setenta horas no negócio e tinha bugado Eu não acredito num bagulho desse, velho Alfred, mande a polícia passar no final offer encorado em Dixon Docks Vou encontrar Gileiro Wilson amarrado esperando para ser preso Além de umas armas ilegais do pinguim Outra denúncia anônima Farei isso, senhor Cidadãos oprimidos de Gotham O clamor de vocês por ajuda foi ouvido Eu sou o Anarquia, a voz do povo Estou aqui para salvar vocês da praga da corrupção que infestou esta cidade que já foi tão próspera Os contratados e eleitos para cuidar da liberdade e segurança não movem um dedo Sabe por que? Eles foram comprados Foram pagos Para se fingirem de cegos Se eles não farão nada Eu farei Ao amanhecer As fontes da ruína de Gotham serão Mano eu vou Calma ai Eu vou ativar isso aqui velho A gente vai ativar A gente vai ativar A gente vai ativar A história também tem redenção Segunda chances Mudança Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham Porém ao contrário daqueles que combato Eu acredito em escolha Por isso você pode escolher Deixar ou impedir que elas explodam Suas ações vão determinar o que eu farei com você Ei senhor, aqui Ah, nossa achei que fosse ele Vamo ai, não to afim de briga Só tenho um recado pra te dar O Anarquia disse que se você ta afim de fazer um saque O tempo ta acabando Vamo ai gente Pô, peguei uma missão secundária sem querer Mas não Não é bom O cara caiu um vinho da silva Eu vou até a próxima E se Quando ele aprende nova Uma espiral Aí ele pode tirar E você fica em penoulas Nessa Mas não é só A CIDADE 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 Pô, o negocio é... Qualquer unidade de homicídio disponível, responda a 187 KBORN. Policiais do local dizem que a vítima parece ter caído de um prédio próximo. Eu tomei um peixe daqui, o crocodilo saiu da jogada tão rápido. Tem de esquecer ela. Sei não, ele não fez isso. Ele não parece amigável. Gente... Por que o outro não me bateu? O secretariado vai se levantar! Não vejo nada! Alfred, temos um problema. Entendo. Este sujeito, o Anarquia, mencionou três bombas. Isto significa que faltam duas. Preciso encontrá-las. Certamente o fará, senhor. E aí, manata? Tudo bem? Você veio pelo Tik Tok? Que vergonha, eu to com vergonha. E o Akadis? Vai não? Akadis? Academia? Quero. Cadê meu... Cadê? Cadê meu objetivo principal? Tudo bem. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Seja secundária... em seguida... Pro Judge cases